O povo acompanha de perto o show time de rodeio É como a equipe Renato Sousa Qualidade em rodeios muito mais que um show Aqui é diferente Aqui o pau pega de verdade Grupo Barrelco abriu Abriu Foi pra fora, deixou o tempo lá de baixo do grampo Vê gotando em cima da mão Olha a administração do baqueiro Já levantou a perna e espuriu o boi Acompanha no grito meu povo Pula fora daí Quem tá gostando do rodeio Faz barulho É com escola Carrossel com Valtec e Trator Prado Ouro Vino, Agroville de Hidal Barra O goião de Acero corresponde Olha só que o animal vem na mão dele Repara que tá bem técnico na frente do juiz E o cigano correndo de lado O braço pra cima e a Roseta batendo Chamando a atenção do juiz Com a avaliação do João Carlos Anota 83.25 Anota 83.25